Olá, iJumpers! Tudo bom? Vim gravar esse vídeo, que eu estava conversando agora há pouco sobre alguns assuntos, algumas pessoas também vieram me perguntar e eu resolvi criar um vídeo para responder um pouco a minha opinião a respeito disso. Disso o quê? Motivação pessoal. Você sabe onde você de fato quer chegar? Você sabe o que te motiva? Por exemplo, eu também fico muito cansado e algumas vezes eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu tenho uma overdose na minha cabeça aqui, não aguento. E quando isso acontece, eu penso na minha mãe. A minha mãe é o meu gatilho motivacional. Por quê? Porque a minha mãe me ajudou a vida inteira, a minha vida inteira, e continua me ajudando, dando apoio, e eu sou apaixonado por ela, é realmente uma pessoa que eu admiro demais, é a minha referência. E ela me ajudou tanto que eu fico pensando o seguinte, gente, eu ajudo tanta gente, mas eu ajudo ela também, lógico, mas não como eu deveria, não proporcionalmente a ajuda que ela me deu. E sempre que eu penso que eu tenho que ajudar muito mais a minha mãe, muito mais, muito mais do que eu já faço, que não tem nem limite isso. Aquilo me dá um gás para virar noite, para trabalhar fim de semana, para não parar, para não parar. O gás que aquilo me dá, eu fico uns três ou quatro dias, com um simples pensamento, eu fico três a quatro dias sem parar trabalhando. E aí depois, é lógico, o cansaço ataca de novo, e você fica irritado, porque as coisas não andam, as coisas não andam na sua velocidade, não andam, andam na velocidade das pessoas que estão em volta de você, geralmente na velocidade do mais lento, e eu aprendi a lidar com isso, mas, e aí eu de novo, eu penso, eu tenho um gatilho motivacional aqui dentro. Intencionalmente eu penso nisso, eu começo a trazer aquele sentimento todo, eu começo a trazer o sentimento, nossa, eu preciso ajudar, minha mãe me ajudou muito, eu preciso ajudá-la, e aí eu ligo para ela, e eu converso, e aí, nossa, eu preciso ajudar, e aí eu vou trazendo aquele sentimento, trazendo, 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 chega uma hora que eu estou cheio de motivação, e aí eu vou lá e trabalho de novo. E muita gente não sabe qual é o seu gatilho motivacional. Eu, por um acaso, por sorte, talvez, eu descobri qual é o meu, mas muita gente não sabe. Você tem que descobrir qual é o seu gatilho motivacional. Será que o seu gatilho motivacional é um carro importado? Eu fico falando, não, você não pode ser consumista a esse ponto e tal, mas, cara, numa batalha, você vale tudo, você tem que usar as suas armas. Se você se motiva para comprar uma Land Rover, você olha e fala, cara, eu tenho que comprar essa Land Rover, e aí você vai lá e trabalha para comprar a Land Rover, é isso que você vai usar. Se você vai comprar a Land Rover depois ou não, é outra história, mas você tem que ter um gatilho. Se o teu gatilho é provar para os seus amigos, você quebrou, você tinha uma empresa e aí quebrou, e todo mundo hoje ri de você, como você fala que vai montar alguma coisa, se o seu gatilho é mostrar para os outros que você está certo, que você tem uma direção agora, é isso que você vai usar. Trai esse sentimento para você. Se você tem ódio de alguma coisa, transforma esse ódio em uma vontade para te empurrar para frente. O ódio, às vezes, é uma excelente ferramenta. As pessoas falam, não odeie, não odeie, não odeie pessoas, não direcione ódio para pessoas. Canalize o teu ódio para se transformar em uma mola propulsora para você avançar. Se o teu gatilho é inveja, não inveja as pessoas e tal, usa isso para você avançar. Não para você chegar lá em cima e falar, ah, eu sou melhor que você. Não, mas para você pelo menos começar a caminhada. Porque você precisa de algum gatilho motivacional. Alguma coisa que realmente te jogue para frente. Porque depois que você estiver ali no primeiro, segundo, terceiro passo, aí você repensa, não posso invejar, não posso ser consumista. Tudo bem, você repensa. Mas a questão é, alguma coisa tem que te empurrar, porque senão você não vai sair do lugar. e eu costumo dizer que, uma frase que eu acabei de falar, eu vou gravar um vídeo para falar isso para as pessoas. Você tem que mirar o teu castelo. Qual é o teu castelo? Primeira coisa, você tem que ter algo que te empurre. Quer dizer, um cachorro raivoso correndo atrás de você, faz com que você corra muito mais do que em qualquer competição. Porque é a sua vida. Todo o seu organismo vai se preparar para se salvar, para fugir do cachorro. Então é interessante ter um cachorro raivoso atrás de você. Alguma coisa que te empurra, que te põe para frente. Só que é importante você mirar o castelo também. O castelo é aquilo que você quer. Por que eu falo castelo? Porque para você passar, para você chegar no castelo, você vai ter que passar pelo fosso. Não tem jeito, sabe? Aquele castelo que tem um fosso em volta e tal. Pois é, você vai ter que mirar. Não tem ponte elevadiça. Às vezes tem algumas coisas que te ajudam. Eu coloco alguns botes, alguns pedaços de madeira para flutuar, para você ir se apoiando neles. Eu falo qual é o caminho. Mas quem tem que nadar com o fosso é você. E esse fosso tem jacaré, esse fosso tem tubarão, tem cobra, tem lama escuro. É um inferno. Mas você tem que continuar nadando. Tem uma frase do Winston Churchill que ele fala que eu adoro. Eu acho que é dele. Eu acho que até já falei essa frase. Se você está atravessando o inferno, não pare de caminhar. Se agora você está atravessando o inferno, a tua vida está uma loucura. Eu vi uma foto de alguém, eu não sei quem foi, eu vi no Facebook. Depois que eu e a, acho que a esposa dele falou o nome dela, que eu não lembro agora, entramos no iJumper, olha como ficou a minha cozinha. Ele falou alguma coisa assim, e a cozinha lotada de pratos, de louça suja. Eu tive vontade de falar, mas no final acabei esquecendo. Eu não lavo louça. Se eu mostrar a minha cozinha aqui, vocês vão tomar um susto. Eu não lavo louça. Porque eu não admito pegar o meu tempo precioso para ficar pensando em estratégias e ir lá e gastar esse tempo lavando louça. Eu prefiro pagar alguém para lavar, que essa hora é muito mais barata que a minha hora lavando louça. É sempre aquela questão do tempo. Lembra do podcast que eu gravei? É a questão do tempo. Você tem que pensar no teu tempo, escalar o teu tempo. Então, você tem que mirar muito bem o teu castelo, mas saiba que você vai passar pelo fosso. E algumas vezes, você está no fosso, e isso te desanima, mas você tem que continuar nadando. Você tem que continuar caminhando. Você tem que continuar. Keep walking. Você tem que continuar. Não para de caminhar. Não interessa se você está cansado, se você não sabe direito qual é o castelo, qual é a cor do castelo. continua caminhando. Na dúvida, faça a coisa certa. O que é a coisa certa? Continuar em frente. Continua em frente. Keep walking. Continua em frente. Ok? Mira o teu castelo. Se o teu castelo é uma Land Rover, coloca a foto da Land Rover. Se o teu castelo ir para Nova York, coloca a foto de Nova York. Faz um pôster de Nova York. Esse tem que ser o teu gatilho motivacional. Alguma coisa que te empurra, alguma coisa que te puxa. O castelo te puxa, o cão raivoso te empurra. Você foge do cão em direção ao castelo. Foge da dor em direção ao prazer. Se o que te empurra é o teu emprego, que você odeia, pensa nele. Canaliza o sentimento. Canaliza o sentimento. Começa a alimentar aquilo. E aí você vai encher o peito e você vai para frente. Se o que te motiva é a Torre Eiffel, porque você tem um sonho de conhecer, e aquilo representa muito mais do que uma Torre, mas uma sensação de vitória pessoal, coloca a foto da Torre na tua carteira, no teu notebook, no teu desktop, na proteção de tela do desktop. Eu tenho os meus gatilhos. Um deles eu já falei para vocês. Eu tenho alguns outros gatilhos também. E eu sempre uso esses gatilhos para que eu consiga caminhar. Tudo bem? Meus amigos, um grande abraço. Até o próximo vídeo.